Olá! O perdão tem uma vibração tão alta que simplesmente dizer essa palavra pode proteger você. Perdoar os outros pode dissolver essas energias e pensamentos negativos e enviá-los de volta ao emissor. A Bíblia está escrita para perdoar os inimigos. Isso traz proteção. O perdão é a maior proteção que há. Bem, a maioria de nós consegue pensar em alguém que não gosta de nós ou mesmo nos odeia. Por favor, não me entenda mal. A maioria dos seus inimigos não vale o seu tempo. Mas eu quero que você pense em alguém que está lhe mandando maus pensamentos ou alguém que lhe fez mal na sua vida. Esse exercício você deve imaginar uma pessoa por vez. Antes de começarmos a meditação profunda, teta, eu vou fazer uma pequena explicação. No exercício, você vai se imaginar dizendo a essa pessoa quanto ela machucou. Você terá tempo para dizer isso no exercício. Eu farei uma pausa. Aí você vai imaginar a reação que essa pessoa vai ter. E a reação dela é que vai dizer o resultado todo desse exercício no final. Tá bem? Então, nós vamos iniciar a meditação profunda. Que vai ocorrer dessa maneira como eu disse. E no final, eu mostro o resultado para vocês. Tá bem? Então, vamos lá. Está preparado? Relaxa e sente num lugar que não possa ser incomodado pelos próximos minutos aí. Tá bem? Vamos lá. Então, vamos fechando nossos olhos, respirando fundo, e imaginando uma luz rosa no centro do nosso peito. Essa luz rosa, brilhante, vai descendo pelo nosso corpo, pelas nossas pernas, e vai entrando nas camadas mais profundas da Terra. Vai passando pelas camadas de água, de cristais, até chegar na energia mais pura no centro da Terra. Essa energia telúrica de cura, que vamos reunindo e trazendo de volta, subindo toda essa energia de cura. Essa energia vem subindo e vai entrando pela planta de nossos pés, subindo pelo nosso corpo, acendendo cada chacra. Básico, sacro, plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Essa energia vem subindo e vai equilibrando e acendendo cada chacra. Agora, em nosso coronário, essa luz brilhante, vai tomando conta de nosso corpo, nos envolvendo numa linda bola de luz. E nessa bola de luz, vamos subir a nossa consciência, espaço acima. Vamos subindo, passando pelas camadas de luzes, claras e escuras, vamos subindo. Até enxergar uma camada de luz dourada, brilhante. Vamos atravessando essa camada e continuamos subindo. Avistamos agora uma camada multicolorida, como se fosse uma água grossa, gelatinosa. E vamos atravessar essa camada também. Vamos continuar subindo e avistamos de longe um portal. Um portal retangular, de luz branca, eritiscente. E vamos nos dirigindo para aquele portal. Ao chegarmos perto, observamos uma névoa cor-de-rosa. Essa névoa é de puro amor incondicional do Criador. Você pode passar por ela e deixar que penetre no seu corpo todo esse amor incondicional. Em cada molécula, em cada célula. Vamos entrando portal adentro, onde está a energia do Criador. A energia de Deus. Vamos nos fundindo, nos unindo a essa energia. Nos tornando um só. Parte do Criador. E agora, nessa energia de paz, vamos colocando na sua frente. Imagine a pessoa que te machucou. Olhe bem para ela. Imagine-se agora, você perdoando essa pessoa. Perdoe essa pessoa agora, por tê-lo machucado. Pode dizer a ela tudo o que ela te fez nesse momento, mas no final, você diga que a perdoe. Vamos lá. Te darei um minuto. Tchau. 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 Bem, se a pessoa ainda estiver na sua frente e a reação dela foi dizer que sente muito, isso significa que ela sente remorso pelo que fez. Se você chegar ao entendimento de que ela sente remorso, então a energia do perdão vai protegê-lo de qualquer forma, pensamento de raiva que essa pessoa lhe envie. Isso também vai permitir que você sinta compaixão por ela. A outra possível reação é que se ela virar cinzas da imagem, se ela sumir da sua frente, isso significa que não tem remorso e retira todos os pensamentos negativos de você. A pessoa cheia de ódio terá de lidar com seus próprios pensamentos negativos e não poderá mais afetá-lo. Isso significa que o que você tinha de aprender com essa pessoa está finalizado e que você está protegido dela. Agora sim, na sua visão, ela ainda está parada na sua frente sem dizer nada. Isso significa que o que você tem de aprender com ela ainda não está finalizado. Conforme você se liberar da obrigação do que ela tem para lhe ensinar, ela vai se tornar cada vez menor na sua visão. Em alguns casos, a pessoa vai pedir desculpas a você e pode ser que ela se retrate. Em qualquer situação, o perdão é a mais forte proteção. Porque quando você diz, eu perdoe você para alguém, isso significa que você não aceita nenhuma energia negativa dessa pessoa. Observou quão isso é importante? O perdão é a maior proteção que há. Faça esse exercício quantas vezes for necessário. Apenas peço que faça com uma pessoa por vez. Libere o perdão cada vez mais e liberte-se. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e muito perdão a todos. Gratidão está feito, está feito, está feito. E assim é. E assim é. Amém.